Olha, nós estamos aqui com o coordenador de sinalização, Franklin, né? Onde eu vou perguntar pra você, Franklin, que alguns dias, né? Canã dos Carajás vem passando aí em relação ao trânsito de Canã em questão dos semáforos, né? Vem passando por algumas dificuldades e problemas em relação à questão do funcionamento e também à questão das revitalizações ali na Avenida Uenica Valcante, né? Mas conta pra gente como é que tá sendo esse trabalho de vocês durante esses dias e quais já estão funcionando e os que ainda vão funcionar. Tranquilo. Na verdade, o lado do centro não é que tava estragado, né? Tava tendo a revitalização e a gente desligou ele pra poder fazer um sentido duplo naquela via que seria de sentido único, por causa da obra que tá sendo feita na Avenida Uenica Valcante. Só que aí parece que sexta-feira pegou fogo na rede, não do semáforo, mas na rede da Celpa e ficou desligado até agora há pouco, que recuperaram a energia, né? Revitalizou a energia lá, a gente foi lá e ligou, o semáforo tá funcionando normalmente. Nesse daqui a gente tava trocando só o sinal verde, né? Mas tava funcionando no cronômetro normal. Manutenção corretiva e preventiva são constantes nos semáforos, acontece mesmo. Só pedindo a colaboração de todos os motoristas e pedir uma atenção. Por exemplo, esse semáforo aqui, ele tem um radar. O radar, ele autua sobre três situações. Velocidade, ele autua se você passar na faixa de retenção, se você queimar a faixa de retenção, ele autua também. E se você estacionar em cima da faixa de pedestre, parar ou estacionar em cima da faixa dele, ele vai autuar. Então, são três situações, você ficar bem atento. Então, toma muito cuidado de pegar quando o sinal ficou amarelo, que você tá vindo embalado, quer passar. A velocidade é, além de ser muito perigoso no cruzamento, você também pode estar sendo autuado. Só recomendando a questão dos radares aqui, principalmente da pioneira aqui com a rua das Orquídeas. Pedir a colaboração de todos. Independente de radar, a vida vale mais do que qualquer uns dois, três minutos a mais que você vai ganhar. Eu sempre falo que a pessoa pode, no trânsito, achando que vai ganhar dois, três minutos e termina perdendo a vida em alguns segundos. Então, a recomendação é que tenhamos mais paciência no trânsito e pedimos desculpa porque a cidade tá passando por obras. Vai ter muitas interdições, mas a nossa cidade tá sendo estruturada. Só pedir a compreensão do cidadão aí.